Ô, Berta! Eu tô tentando gravar um negócio aqui! Cefa, bem-vindo ao Insider Hack. Vocês tocam amanhã no palco Sandbox, às 23 horas, mas já estão desbravando a cidade, né? Queria saber o que vocês estão achando aqui do Hack Town, o que vocês estão achando da experiência na Casa Marã e o que a gente pode esperar do show de vocês. Tão adorando, Minas Gerais, uma cidade muito acolhedora. Ontem já fizemos amizade com os vizinhos aqui que deram carona pra gente, levaram a gente até o festival. E tem esse lance meio, a gente se sentiu, é louco, como a cidade realmente tem um clima bem acolhedor. A gente chegou aqui na casa e já se sentiu em casa, enfim. Tem essa troca com as outras bandas. É, essa troca com as outras bandas é muito legal. Acordei hoje e eu tava me sentindo na Casa dos Artistas. Porque você acorda e tá todo mundo... Onde você olha, tem um artista. É verdade. Então tá muito massa. E esse lance do festival também é muito legal. No nosso caso a gente vai tocar num palco que é gratuito, que é na rua. Então isso é muito enriquecedor, né? Porque a gente pode apresentar o nosso trabalho. Pra literalmente qualquer pessoa que estiver disposta a ver o nosso show. Isso é... A gente tem pouca oportunidade de... Poucas oportunidades de fazer isso acontecer. Então a gente tá muito empolgado pra esse show e pro festival no geral. Muito bom. Vocês falaram que a Casa dos Artistas daqui a pouco sentam de cada vez e votem quem vai sair. Tá. Eu já tenho meu voto já. Eu já tenho meu voto também. É. O Giovanni Giovanni. Agora eu quero saber da fofoca. Eu vou votar no Giovanni. Vou votar no Giovanni também. Ih, Giovanni, me sinto muito. Eu vou ter que ir embora. Descomportado, cara. Brincadeira, gente. Bom, a gente tá no Festival de Inovação. E aqui a gente tá falando muito de inteligência artificial. Eu gostaria de saber se vocês já usam inteligência artificial no processo de vocês, de criação. Ou se vocês já estão estudando pra fazer isso no futuro. É, tipo, eu acabei sendo o primeiro a usar e a falar sobre, né, esse ano. Então eu usei muito em processo de brainstorming, assim, do tipo, ah, preciso de dez ideias sobre determinada coisa. E normalmente, tipo, da minha parte onde eu usei foi principalmente pra como organizar certas coisas. Então, às vezes, você tá com uma ideia e não sabe por onde começar. Então, tipo, eu preciso organizar isso aqui. E acabou sendo uma ferramenta muito útil na forma de organização das coisas, porque eu sou muito desorganizado. Então, acabou sendo assim. Assim, eu sei que vai ter muitos outros usos e, de certa forma, tem muitos, por exemplo, plug-in de áudio. Coisa assim que acaba usando inteligência artificial, tipo, plug-in pra tirar ruído e etc. Plug-in de guitarra, que usa machine learning, por exemplo, pra pegar a estética de amplificadores, esse tipo de coisa. Então, cada vez mais vai ficar barato isso, dá pra perceber e acessível. Então, a gente, bom, pelo menos da minha parte, eu não sou contra de forma alguma. Inclusive, gosto da estética de várias coisas, né, tipo, que saíram dessa parada de inteligência artificial. Assim, eu tenho gostado muito. Os meninos rejeitam muito, mas... Não, pelo contrário. Eu até uso. Eu usei em algumas coisas. Ah, eu usei em algumas coisas pra... Na parte de gerar conteúdo, ter ideias de, tipo, ah, preciso fazer um reels no Instagram, alguma coisa do tipo. E sempre é bom jogar no chat de IPT pra dar uma ajudada, assim. Mas é legal, eu gosto. Agora eu uso bastante. Eu sou meio... Eu demoro muito pra entrar numa onda, assim, tecnológica. Eu sou meio... Old school. É, não corrigente, mas eu tenho um pouco de preguiça, assim. Tipo, sei lá, eu lembro que eu fui ter Facebook e depois que o Facebook já era uma coisa muito inevitável, assim. Então, eu sei que eu vou ter contato com isso de uma forma mais aprofundada em algum momento, mas até então eu nunca comecei com a gente em GPT, por exemplo. Então, eu me sinto um pouco mal, assim. Até com a Siria, às vezes eu peço pra fazer alguma coisa, assim, me falam obrigado, assim. Eu não sei, eu acho que é uma coisa que deixa o meu cérebro bocumoso ainda. Essa coisa, eu não sei se, enfim... Eu consigo ver aquilo como uma ferramenta, apenas, assim. Parece que eu tô conversando realmente com uma pessoa. Acho que eu me sinto meio creepy fazendo isso por enquanto. Você não quer usar sem pagar ali, né? O trabalho que ela fez pra você. É, eu fico meio, tipo, poxa, cara, acho que eu tô explorando isso. Eu sou inteligente e artificial. Pô, mas eu sempre agradeço o chat de GPT depois, porque... É, acho que é educação, né? Eu tenho uma teoria, por isso que eu dou todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite pro meu chat de GPT, de que quando as inteligências artificiais dominarem o mundo, pelo menos o chat de GPT vai ter piedade de mim, sabe? É gentil, né? Exatamente. Tem um episódio de Rick and Morty que tem do cachorrinho lá, né? Que eles colocam uma colheira no cachorro e ele fica super inteligente, assim. Acontece exatamente isso. Ele começa a ser muito simpático apenas com o Morty, que é quem tratava ele bem, assim. E os cachorros dominaram o mundo e escravizaram toda a humanidade. Você aí, ó, que não dá bom dia e boa tarde pro chat de GPT, vai rodar. Vai rodar. Se liga, hein? É isso então. Deem um bom dia pro chat de GPT de vocês. Muito obrigada, Cefa. Desejo um excelente show e uma boa experiência aqui pelos próximos dias do Hackentown. Muito obrigado. 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 Obrigado.